RFM, Café da Manhã, com Nilton, Pedro Fernandes, Mariana Alvim e António Raminhos. Amigo, presta atenção! Se tem duas bolinhas, se tem duas bolinhas, se tem duas bolinhas, não é gata, não é gata não! Uma rubrica para esclarecer todas as dúvidas da humanidade, ou quase todas. Se tem duas bolinhas, se não é gata, não é gata não! E pronto, olha, antes de mais, Lenker, muito obrigado, obrigado à malta que lá foi. Agradecem também ao Raminhos, dizem que o Raminhos foi muito querido quando lá foi. Dormiu com eles, beijou na boca. Um a um. Um a um. Não, mentira. Olha, mandam-te um abraço do restaurante da Prensa. Ah, sim! Sim, 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 sim. Muito bom! Olha, hoje temos uma das grandes dúvidas da humanidade, e dizem que ias-lhe apagar a conta, desculpa, mas esquece do recado. Hoje temos uma das grandes dúvidas da humanidade, os mosquitos, isto é uma coisa que me apraz muito, porque eu faço muitas viagens e gosto de falar deste tema. Os mosquitos são suicidas ou são assim tão burros que ainda não aprenderam o que é o vidro num carro? Vocês vão ali ao parcer, sinceramente, ver o meu carro. Uma pessoa faz uma viagem e no final tem de limpar, sei lá, eu há dias contei 232 mil, pois cansei-me. Então vê quando compramos uma coisa e ainda vem com o preço, aquela etiqueta que não sai de maneira nenhuma, tipo os copos. Sim. É 10 vezes pior. Por acaso tenho que falar um dia deste serviço. Tens que gostar de pôr a cetona, era o que eu tinha que recomendar para a cola da etiqueta, se calhar a cetona nos mosquitos também lava melhor o vidro. Se calhar estraiga o carro, não faço ideia. E já agora gostava de mandar um caldoço ao indivíduo que põe essa fita, essa cola nos copos. Gostava de saber o que é que... Porquê que não fazem uma etiqueta que saia, não é? Vamos cá, olha as dos livros, saia muito bem. Porquê que não fazem? Como nas camisolas, furam o copo e metem uma etiqueta... Claro, em plástico, pronto, olha, estás a ver? Furam em baixo. Deve frio. Furam em baixo e metem uma etiqueta. Claro, é muito mais fácil. Vocês estão armados em mosquitos. Sim, armados em mosquitos. Vocês foram ali ao par de assinamentos, veio o meu carro, parece um carro funerário de mosquitos. Se eles estiverem em tela de jornal, neste momento estão lá a dizer, hoje, mais um maluco nas estradas, esborrachou 232 mil dos nossos, a polícia masqueteira está à procura desta matrícula e passa a minha matrícula. Aliás, eu tenho uma mensagem para o PAN, para o partido. Querem preservar as espécies, ensinem os mosquitos a andar na faixa deles. Será que eles acham que vão atravessar o vidro? Não é? O que é que eles dizem um para o outro? Olha, vem um carro, queres ver? O que é que eles acham que tiverem? Ah, não deu. Que animal estúpido, não é? Como é que possível? É pá, isso já são. Já vão uns quantos anos? Nós já inventámos carros há uns anos, não é? Quer dizer, e eles, o mosquito tem milhões de anos de evolução. Mas eles morrem e não ficam para ensinar os outros. A dizer, não faças o que eu fiz. Ah, mas há de haver um que se escapa, não é? Os gays ainda não perceberam que aquilo vem a 180 km de lá para cá. Não dá para atravessar. Ah, é essa a velocidade que tu guias, Nilton? Não, mas se tu semares a do mosquito com a do carro, dá para aí 180, não é? Será que... Pá, gostam da velocidade? Voem no sentido dos carros. Agarrem-se ao carro. É, aqueles peixinhos se agarram ao tubarão e às baleias, não sei o que, eles fazem igual, não é? Aprender a boleia. Eu acho que eles pensam construir... Olha, olha aqui uma autoestrada para nós. Eles estão todos contentes a achar que aquilo é para eles, não é? Ou, os nossos mosquitos, isto aqui dava um bom estudo, que é, se calhar os nossos mosquitos são ingleses. Portanto, eles só estão em contramão, não é? Eles acham que estão na faixa certa. Já passei em todas as autoestradas deste país e eles circulam sempre ao contrário. Portanto, aquelas pessoas... É, faz sentido. Tu vês malta que é apanhada em contramão? Às vezes pessoas mais velhas, não, estão a preservar mosquitos. Entende? O velhote não vai em contramão. O velhote ia não querer matar mosquitos. Quer dizer, porquê é que tu apanhas mais mosquitos no verão? Porque estão todos aí para o algarve. São ingleses. São mosquitos ingleses. Bem visto. Pronto, foi descoberta a resposta. Pronto, está aqui. Está aqui a resposta. O que mais me irrita é que... Esses ingleses não nos percebem. O que mais me irrita são aqueles gordos. Aquele mosquito. Eu sei que não é mais bonita, mas aqueles só com... Parece... Só notas que não foi uma pedra. Uma pedra faz... E aquele faz... E depois é verde, amarelo. Depende do que ele tenha comido. É verde, amarelo. Mas faz cores bonitas, pelo menos. É pá, sim. Mas quem é que se suicida depois do almoço? Não faz sentido nenhum. Não é? Tipo, quem é que... Antes de distante... Não sei, agora... Não é? Devia dar para processar mosquitos. Não é? E quem é que lava o carro? Não é? Depois devia dar para lavar o carro só a metade. Por exemplo, eu lavei a semana passada. São 20 euros aqui em Lisboa. E apagava-se só 10. Olha, é só daqui... É só a parte da frente e o vidro. Mais nada. E vou dizer uma coisa. Isto pode ser também uma reivindicação dos mosquitos, não é? Portanto, eles... São ataques suicidas, não é? Portanto, os mosquitos são os nossos palestinianos. Eles reivindicam ali territórios ocupados. A autostrada é a faixa de Gaza deles, não é? Para onde eles vão protestar. E isto tem uma coisa boa, que é aquela malta da Tailândia que come insetos. Pá, tu vais daqui ao Algarve, vais de vidro aberto. Chegas lá, queres almoçar? Não. Estou bem já. Estou bem. Estou muito a bem. Um carro é um gelado. Só passar a língua. Sim. Olha, tu vais, estacionas ali ao pé de um tailandês, queres? Então vá, está bem. E ficas com ele. Ok. Estão todos os outros, olha. A Mariana, a perguntámos já, acabou a estupidez. Não, ficava quinta a manhã toda, mas calhado. RFM, Café da Manhã. Com Nilton, Pedro Fernandes, Mariana Alvim e António Raminho. É muito bom. E aí, Tchau. E aí, Tchau.